O agronegócio no Brasil vai bem. Graças a uma colheita recorde de grãos, o PIB do setor deverá crescer 4% este ano, somando pouco mais de 1 trilhão de reais. Aumento também nas exportações, que devem superar os 100 bilhões de dólares em 2014. Para garantir que o agronegócio continue avançando e gerando riquezas para o país, é preciso investir na prevenção de doenças animais e vegetais. Nós temos uma sensibilidade enorme por sermos um país gigante, um país que tem uma tecnologia avançadíssima na produção de grãos e de carnes, mas ao mesmo tempo é um país tropical e talvez um dos países que maior risco de doenças animais e vegetais nós corremos todos os anos. Por isso, a senadora defende a aprovação de uma proposta que protege de cortes os recursos previstos no orçamento destinados à sanidade animal e vegetal. Já o relator da matéria, senador José Pimentel, é contra aumentar a lista de gastos fixos da União. Hoje, o Congresso Nacional, o Executivo e o Judiciário só têm gestão e capacidade de influenciar sobre 10% de todo o orçamento da União. O restante é tudo carimbado, é tudo vinculado e isso termina dificultando determinadas ações. É por isso que o nosso parecer é contrário a esse projeto, não pelo seu mérito, mas pela auto-vinculação que nós já temos. Eu acho que o país tem a obrigação de investir nas suas vocações naturais. A pecuária, a avicultura, a sinocultura, são vocações naturais, são geradores de divisas no Brasil. Ninguém pode brincar com isso. Na hora em que você contingencia e evita a liberação para os estados fazerem convênios de prevenção a doenças no campo animal, você está atirando no coração da capacidade do Brasil pela sua produção, gerar equilíbrio de balança de pagamentos. O senador Luiz Henrique propôs um acordo. Quero fazer um apelo no sentido que possamos, dentro de uma semana até a próxima sessão, estabelecer um entendimento entre nós para aprovação dessa matéria. Eu acredito que esse é um tema que pode, assim como foi o seguro, armazenagem e assistência técnica, fazer parte de um programa especial no novo plano safra, que a presidenta deve anunciar agora, entre maio e junho desse ano. O presidente da comissão, senador Lindbergh Farias, sugeriu que se pense em uma forma de garantir os recursos sem mexer na lei de responsabilidade fiscal, como determina o projeto em análise. Se fosse possível nós não mexermos na lei de responsabilidade fiscal, acharmos um outro caminho, tem a discussão da LDO, talvez prevê o não contingenciamento na LDO, mas eu acho que esse tema, colocar dessa forma na lei de responsabilidade fiscal, é temerário. Para preservar a integridade da lei de responsabilidade fiscal, por que não transformarmos essa proposição numa emenda à LDO atual? Eu comungo com aqueles que entendem que nós não devemos alterar a LRF, porque nós temos aqui um caminhão de projetos que dá mais de 100% do orçamento se atender, alterando a LRF. Mas nós precisamos construir uma saída.